Ora viva, acompanhe na edição desta segunda-feira do seu jornal principal os seguintes destaques. Transportadores da Rota Albazine, Praça dos Combatentes, paralisam atividades em Maputo. Governo impõe reforma compulsiva a todos os funcionários públicos com 60 anos a partir de agosto. Corrente. O município de Maputo promete desmantelar todos os sanitários públicos descartáveis instalados de forma clandestina. Eu espero por si pontualmente às 19h50min. Até já.